Os policiais do 13º Batalhão da PM prenderam o menor de idade GDS e Alexandre Magalhães Borges, de 35 anos. Alexandre e o menor de idade foram abordados no bairro Santa Maria da Codipe, na zona sul da capital Terezina. A polícia apreendeu com eles um revólver calibre .38, além de seis munições. A força tática os conduziu para a central de flagrantes. Nós não conseguimos gravar com o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Mas alguns militares nos falaram que os dois suspeitos costumam ser bastante violentos com as vítimas.